Bom dia, galera! Gente, começando o vídeo aqui, porque, olha, eu e o Cassiano, a gente vai fazer a nossa primeira viagem juntos, só eu e ele, uma viagem romântica de casal, e o Cassiano que vai dirigindo. Eu não sei se isso é muito, né, seguro, mas só tudo bem. Ó, vai, coloca isso daqui, ali. O quê? Eu e a mãe da cabeça. Vocês vêm juntos? Aham. Não, 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 não. Não, vocês não vão juntos. Ô, 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 presta atenção, Emanuele, sozinha com o Cassiano, é meio perigoso, entendeu? Não, não, não tá na idade ainda, então a gente vai junto. Não. Vocês podem voltar pra casa, eu e o Cassiano, a gente vai. É a nossa viagem, é uma viagem de casal. Nossa? Quatro. Eu, a Amanda, mas relaxa, a gente não vai incomodar, não, a gente só vai ficar um pouco de vela. Mas é isso, Cassiano. É verdade. Vocês são muito folgados. Tem que colocar a mão da Amanda também. Pode entrar, amiga. Ai, eu não acredito. Ai, ai, pelo jeito eu não tenho opção, elas vão ter que ir juntos. Cassiano, você vai devagar, tá? Não acho que acelera no carro, não. Você vai acelerar? Sai. O que que é? Você tá acelerando? Sai. Ah, não, eu vou na frente, eu vim primeiro. Eu cheguei primeiro. Sai. Eu vou na frente junto com o meu namorado, você sai. Ah, namorado, entendi. Não, mas é porque eu sou a mais velha. Mais velha não. Sai. Vai atrás lá com a Amanda, vocês duas, vai. Só dessa vez. E ó, vocês duas aqui, ó, se comportam, tá bom, Amanda? Tô. Que saco, hein? Acabou com a minha viagem, acabou com o meu dia. Era pra ser uma viagem de casal e agora tá sendo uma viagem com duas antas aqui atrás. Ai, você gritando também, é fácil. Exato, Cacilda, acelerar esse carro. Eu queria sair na frente, a gente vai parar no poço, a gente vai trocar. Eu vou ir na frente, Manoel. Gente, gente, gente. As duas, fica quieta agora. O Cacilda tá dirigindo, ele precisa se concentrar, a gente tá numa BR. Vocês não calam a boca, por que cada uma não vira pro lado e dorme? Ai, que Deus, a gente tá com sono. Olha, vou ali, vocês acabaram com a minha viagem, acabaram com o meu dia. Acabaram com a minha viagem, acabaram com o meu dia. Cacilda, a gente tá chegando. Cacilda, a gente tá chegando. Cacilda, a gente tá chegando. Aham, tamo. Tá, quanto tempo, né? Toda vez eu perguntava pro meu pai se a gente tava chegando logo, ele falava que sim, e a gente nunca tava chegando. Pois é, então assim, a gente tá chegando, tá bom? Quando a gente chegar, você vai descobrir, minha filha. Dorme que o tempo passa mais rápido, você para de encher o saco. Não, não dá. Que chata, que chata. Ai, por que não coloca uma música também? Porque não vai colocar música, eu não quero ouvir música. Mas eu quero. Quem tá aqui na frente? Só eu, essa viagem é minha, educacional. Vocês estão tendo mentira. Não vai meter a mão em nada, não. O que que aconteceu? Eu não sei, o carro não passa de 40 por hora. O carro tá, não sei, não sei o que tá acontecendo. Meu Deus. Nicole, Nicole, acorda, acorda, acorda. Ladrão, ladrão. Ladrão o que? Acorda. Ai, pega ladrão. Bom, gente, o carro estragou, tá bom? A gente teve que parar aqui. O carro estragou. O que? Deixa eu terminar de falar. O que que você fez com o carro, Cassiano? A gente teve que parar aqui no posto, pra gente ver o que aconteceu com o carro. Onde que a gente tá? Não, não foi isso. Gente, eu não me lembro nada. É, a gente teve que parar no posto. A gente vai pra onde? E agora? A gente tem que pegar o motor. A gente não sei. Ai, ô, parou. Passa a tua. Você vai ligar pro seu pai. Verdade, eu vou ligar pro seu pai. Não, não é pra ligar pro pai. Espera. Porque o Cassiano vai descer agora e vai ver o que aconteceu e tentar resolver. Ah, Cassiano, você é bando? Você vem de carro? Eu vou ver o que eu consigo fazer. Liga pro mecânico. Você não vai conseguir fazer nada, Emanuele falou. Ai, gente, vai dar tudo certo. Nós que não tá nem pegando isso. Ele vai descobrir o que aconteceu, vai resolver e vai dar tudo certo. Fala nisso, vamos no banheiro por enquanto, a gente dá um estica externa, vai no banheiro, faz um xixi. Você não vai ruir, não? Quer ir no banheiro? Vamos, vamos. Deixa ele ali, arrumando o carro. Ai, ai. Ah, espero que a gente consiga continuar a viagem, né? Espero que a gente consiga continuar a viagem. Ai, gente, sério, eu tive que sair pra fora tomar um ar. O Cassiano tá ali ainda. Não deu nada ainda aí? Gente, juro, eu já tô cansada. E aqui fora tá um sono, um calor, um... É, o que eu tô fazendo aqui fora, né? Eu vou entrar pra dentro do carro. Eu vou entrar na frente também. Ai, sério, eu não acredito. Eu sabia que a gente não devia nem ter vindo junto aqui nesse lugar. É só pra passar perrengue. Mas, pelo menos, esperando pra pensar, né? Se tivesse só a Manu e o Cacá, seria o pior. Se bem que eu acho que eu e a Nicole, a gente se desesperou muito mais que a Manu e o Cacá. Eles estão sendo um pouquinho mais responsáveis. Nem tanto, pelo menos eles estão tentando resolver, mas... Nossa, tem um monte de cara aqui. Por que ninguém veio ajudar essa... Ai, que saco, gente, sério. E as duas estão demorando uma eternidade jogando naquele banheiro. Ninguém faz nada, ninguém aparece. E eu quero ligar pro pai das meninas. Mas se eu fizer isso, a Manu vai ficar brava comigo. Sério, gente. Olha lá, o Cassiano, coitado. O que ele vai entender de cá? Que porcaria é aquela? É o Zanella? E as meninas? Ai, meu Deus. Isso vai dar muito errado. O Cassiano usa nela, Manu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, vou ter que sair do carro. Ai, eu de mal vou ficar aqui dentro mesmo. Ah, o Cassiano. De bom. Gente do céu. Que merda. Gente do céu. Gente do céu. Isso aqui tá de mal a pior. É gangue aqui agora. Gente, vocês estão conseguindo ver? Eu vou colocar o celular aqui. Gente, dá pra que rebaixar esse carro? Pra mim dar uma olhadinha? Pra mim dar uma espiada? O Zanella tá gravando. Vocês estão vendo, gente? Tá bem ruim de gravar. Gente, que confusão é essa, cara? Ai, gente. Meu Deus, cara. Eles estão ali fora ainda discutindo. Meu Deus, que demora. Quer saber? Vou sair daqui. Vou falar. Gente, qual o problema de vocês? O que vocês estão fazendo aí ainda? Amiga, a gente vai pro Rancho. O que que tá acontecendo? A gente vai pro Rancho? O que é Rancho? Que coisa a gente explica? Não quero ir pra Rancho nenhum. Eu quero ir na minha viagem romântica. Romântica? É. É. Faz o seguinte, a gente parando no Rancho, a gente vai ter tempo pra eu, o Tarek, que vai jogar mais carro, o Marlos, a gente para e vê o que que é realmente. E aí a gente... Não deu pra arrumar? Tá, mas é. Não, não. Mas se tem, Nilson. A gente vai ter que abrir isso daqui. A gente arruma hoje e... Ai, legal. Na verdade, o mais seguro mesmo é chamar o mecânico e dar pro mecânico... Ela acha que o mecânico vai até o Rancho. Ah, tá. É, ou será que o carro não aguenta ir até o mecânico? Tá bom. Vocês estão assim? O que que é mais perto? O Rancho ou o mecânico? O Rancho é 10 minutos. E o mecânico é quanto? Três horas. Eu acho melhor a gente ir lá no Rancho, tá bom? Porque a gente é essa safra. Tá, 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 tá. Tá bom. Vai, vai, vamos pra cá. Vamos pra cá. Tá, gente, que Rancho é esse que eu quero saber? Que Rancho é esse? Vem, amiga. Vem, vem, vem. Alguém pode me avisar de alguma coisa? Porque eu tava dentro do carro perdido e ninguém nem vai me chamar. Ah, você quer que tivesse chamado você? Sim, né? Porque do nada vocês aparecem pros anel e eu fico assim. O que que tá acontecendo? Olha aqui vocês duas. Então fala. Vocês já estragaram a nossa viagem romântica vindo junto. Aí agora o carro estraga. Eu tô indo pra um rancho junto com o meu ex. Vocês não calam a boca. Não tá nada legal. Entendeu? O rancho é do Zanella, pelo que eu entendi. Ai, gente, o Zanella é muito fofo. Zanella não é nada, não. Zanella não é nada. É o seguinte. É nada mesmo. O carro estragou. Mas a gente com certeza vai conseguir arrumar, né, amor? E dá pra ir até lá. O pau tá... Até o rancho? Tá, tá, tá. Só um minuto vocês dois aí. Rapidinho, rapidinho. Amiga, toma um só. A gente vem com esse adolescente. Vocês acham que eu não tô ouvindo vocês, não? É, vamos. Tem gente surda, amiga. A gente vai conseguir arrumar esse carro e vai conseguir continuar a nossa viagem. Porque eu não vou ficar nesse rancho, não. Tá bom? Boa, é pra seguir ele. O rancho é 10 minutos. Ai, eu espero que lá no rancho que deu que ela vai do adolescente. Que legal. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.